Música Mulher forte, audaz, piedosa Ao Senhor tu buscaste com a dor Enganando de pau no Espírito A paixão foi teu grande ideal No silêncio da prece encontraste A razão pela qual tu viveste O Senhor inspirando-te a obra Do amor o teu serco mudou Intuindo a urgência da história Acolheste teu lar corintino Aquelas que a própria sorte Recusou-se a brigar Madalena, exemplos divinos Tua causa também abraçamos Se é agora e pra sempre modelo Do fiel compromisso e doação Se é agora e pra sempre modelo Do fiel compromisso e doação Música Música Obrigado.